Abre esse armário, abre esse armário. Nossa, tem coisas novas, eu já vou abrir. Nossa. Mano, o Jean é profissional nesse jogo? Tudo que ele olha, nossa, tem coisas novas. Que é profissional. Não vou nem comentar, não vou nem comentar. Mano, pior que eu vi esse jogo, um milhão de... Deixa assim, deixa assim. Balançou o papel. Só queria sentir o papel. Tem como abrir? Ah, não dá. Ah, não tem. Não, deixa o papel aí, deixa o papel aí, deixa o papel aí. Gente, eu poderia tacar fogo no papel, né? Não, foda-se. Pesou? Ai, meu Deus, gente. Tem pessoa que faz jet ski aqui. Jet ski? É um snowboard, caralho. Caralho, tem uma pessoa que faz jet ski, né? Nem se fala. É, anda de jet ski. Que faz jet ski. Dirige o jet ski. Que faz jet ski. É um construtor. É um mecânico. Olha a família. Legal.